Olá, sejam bem-vindos ao canal Estrela Mística. Bom dia, meus queridos, com a energia dos anjos. Hoje, sábado, 11 de janeiro. Vamos ver a mensagem do dia? Uma mensagem especial com a energia dos anjos. Tinha apenas uma carta. Vamos ver o que o anjo traz especial nessa manhã. Saiu o anjo da inspiração. Olha que linda mensagem, o anjo da inspiração. Que o seu dia seja lindo, completamente iluminado, cheio de inspiração, com a energia dos anjos. Um beijo no coração de cada um e até o próximo bom dia. Tchau.